Hey, meu nome é Jeffiola e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Galera, seguinte, eu pensei em fazer um sorteio aqui para esse vídeo de hoje Só que aí eu pensei, não, o sorteio está muito chato, é algo muito simples para ser feito É uma conquista que não tem tanto valor Que tal fazer algo interessante que eu já fiz outra vez aqui Foi naquele vídeo de como jogar com Murad com participação do Senhor Musta Quem ainda não viu, confere lá, é um ótimo vídeo, está aí no canal para você se conferir, beleza? Naquele vídeo eu fiz um enigma, cara, o enigma foi bem engraçado de certa forma Porque a galera demorou para descobrir, foi mais ou menos 48 horas Até finalmente alguém descobrir o enigma, cara, levaram dois dias para descobrir o enigma E eu falei com o editor Matheus, Matheus, bora fazer umas paradas legais aí Um enigma ainda mais difícil e galera, esse enigma realmente está difícil Eu acredito que vai levar mais de dois dias para alguém desvendar E aí eu falei, Matheus, faz esse enigma, quem desvendar vai ganhar uma skin de 499 digas Aí eu falei algumas paradas para colocar no enigma, alguns códigos e tudo mais para ficar difícil Só que o Matheus fez ainda melhor E eu pensei, cara, essa parada está mais difícil do que eu imaginei Então a skin não pode ser de 499 tickets Então bora fazer o seguinte, galera Se esse vídeo chegar a mil joinhas, a skin será de 499 tickets Porém, se esse vídeo chegar a 2 mil likes, a skin será de 699 tickets Nem 599 é, é 699 tickets E se esse vídeo chegar, meus amigos, a 3 mil likes Isso aí, 3 mil likes Essa skin será de mil tickets Isso aí, será o primeiro sorteio de mil tickets aqui do canal Então vamos lá, galera, esbagaça o dedo like e vamos embora descobrir esse enigma desse vídeo, cara Não vejo a hora para ver quem será o cara que vai descobrir esse enigma aí primeiro Então boa sorte para todo mundo Começando agora Agora fica com o vídeo e fica de olho em tudo que vai aparecer na tela para vocês Não só no que vocês veem, mas também no que vocês ouvem, tá bom? Pega a dica aí e boa sorte para todo mundo Agora aproveita o vídeo Vamos, galera Entra aí, quero meu tudo, hein Isso aí, vamos fazer o sorteio dessa skin, hein Lembrando que é mais caro agora, é 699 tickets o próximo sorteio, galera Vamos lá, pessoal Parte de arranqueada Trio com seguidores Trio com seguidores Trio com seguidores Bem, depois de arranqueada Oh, mesmo que eu tenho soltação 로que vinte Tioko? Es為? Arrechou! Atrapalhe! Atrapalhe! Venha para ele! Puxando fino, viu? Ai, agora ele errou, 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 ele errou. Tô com medo desse Grak, velho. Pô, esse Grak tá barril, velho. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Quase tudo. Ah! Oh! Ah! Tchau! O que é que é que é que é o seu? Todo mundo sorriso! Todos os olhos em mim! Puxa! Puxa! Puxa isso! Vamos! Eu estou na minha frente! Você já está enganado? Vamos a dar um abraço! A gente não vai se matar! Você não vai se matar! Não vai se matar! Ainda não vai se matar! Vem se matar! Olhe! Usar o MF3. E, todos. Usar o MF3. Agora, vamos. Vamos ver o que vai. Amém! O inimigo é destruído. O inimigo é destruído. Viva sua merda! Os aumentos devem ser tão 거의. Cuidado! O que você quer fazer? O que você quer fazer? Eu vs Thor. Ah, morri, droga Droga Eu sou besta Sinei, cara Fiquei muito próximo Por muito tempo, aí tinha na Craft, tá ligado? Tipo, eu imaginei assim Vai vir só até o Anas e o Grak Se o Grak passar primeiro, até o Anas vir logo atrás Aí eu pego até o Anas, vou esperar no Matinho ali Pra quando ela passar, claro, eu fui na Craft, velho Carreira do Cão Volta, volta, Chagran, volta, meu parceiro Você tá ficando louco? Recua Ele que pô Ele foi pra cima da terra pra matar, velho Tô aqui, viu? Tô aqui, mas ao mesmo tempo eu não tô aqui, não, viu? Ai, ai, ai Ó pro chão É, onde eu ficar aqui querendo brigar com o Grak? Deus me livre É o míssil Foguete O que é 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 o que é? Opa 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 O desgraça Quase que eu morri, velho Chega aqui, ajuda, pelo amor de Deus Rapaz, esse Grak tá chato pra caralho Meu Deus do céu Vou descer e ajudar os coleguinhas Vamos vencer, amiguinhos Eita, minha arma tá na mão. Eita, cara. Eu usei o instante pra um lado, só que o dedo tava suado. Quando arrastei, achei que arrastou, não arrastou. O negócio ficou pra direção do cara. E ao invés de eu flechar pra fugir, eu flechei pra cima do homem. Vai entender. O Zucca ficou com medo de morrer. Aí deixou a torre, véi. Ah, não. Eu morri aí e protegi a torre. Bora descer aqui rapidão. Talvez eu encontre um espaço aqui pra estar levando a torre. Encontro sim. Os caras tão tudo lá embaixo. Dá pra levar tranquilo aqui, véi. Pronto, levei. Será que minha passiva eu levo aquela torre ali, véi? Eu vou tentar dar uma lá e corro. Eita, morreu antes, véi. Nem esperou meu míssil, véi. Que deselegante esse cara. Eita, morreu antes, véi. Ataca! Aqui! Vem, eu vou tentar dar uma lá. Vem, eu vou tentar dar uma lá. Fechou-se. Uhul, olha aí. Ralei! Não, eu vou tentar dar uma lá. Não, não. Não, não. O cara falou, mapa Jeff, eu vi a treta rolando, mas eu tive visão, levei torre na mid, matei o mago, e aí limpei a Leine, foi melhor do que ir lá pra briguinha, nossa senhora do céu, mas não bate não, hum, que hora é minha, tranquilo meu querido, comigo tá tranquilo também, eita gota vai iniciar o dragão aí e joga ele pulou pra trás, velho, ele pulou pra trás, foi muito esperto ele me dei mal ali, hein, 130 pessoas na live, obrigado pela presença galera, lembrando que com 200 sorteios aqui pra vocês e eu me lasquei meu inimigo se derreote meu inimigo se derreote Ainda não! Não morre ninguém! Corre! Vá! Não! Vá! O que você vai fazer? Vá! Vá! Vamos dar um futebol! Apenas a opção. Fiz livre para você. Um aliás tem com medo. Apenas sem pressão. Passe isso. O que é que está acontecendo aqui, Jesus? O que está acontecendo aqui? Ele não encomendou tudo. Doce és o que chamou de dano queются! Esta탄ada é a razão da combatividade! Amém chama em um lado! Minha batida está derrotada! Minha batida está derrotada! Mas não, não. vai vai no ar tudo na torre isso isso leva tudo leva tudo isso GG carai Oxi, The Joker eu não perco eu não perco The Joker eu não perco GG compadre nice eu estava com dificuldade em encontrar espaço mas na hora que mataram ele ficou GG eles erraram nisso ganhamos vitória vamos recuperar prejuízo vamos recuperar prejuízo jogo fechou maravilhoso, mas espera aí que eu vou mostrar o placar final aí galera, esse é o placar final dessa partida o Han Sing foi o maior matador da equipe, ele matou 11 vezes eu matei apenas 8 ali mas fiquei até que um frag legal o 2.0 ali, o KDR e as compras rápidas essas aqui foram as builds utilizadas nesse jogo, beleza? e a estatística de jogo está aí tive 20% de dano causado 42% de taxa de participação 16% foi o dano sofrido é isso aí nice game tchau 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 Obrigado.